Eu vi uma conversa do meu pai com o chamador desconhecido. Como assim? Que o chamador não vai mais fazer a escola em Gotham City, vai fazer aqui! Quê? Eles estão vindo! Vem pra cá, Isa! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Ele tá trazendo eles pro chamador! Calma! Deixa eu ver se eu tô enxergando. Calma, Isa! Pera, é o It? Como ele tá diferente! Meu Deus! É a filha da Arlequina? Quem é pequenininha? É a filha da Penny! Meu Deus! Pera, tem dois filhos do Coringa. Eles estão bravos, olha lá! Nossa Senhora! Onde que eles estão indo? Que sorte! Galera, hoje eu tô aqui no condomínio esperando o Coringa e a Arlequina aqui pra variar. Eles estão atrasados. Eu tô aqui agora, aguardando eles chegarem, só que eu não tenho sinal nenhum. Meu Deus! De onde você surgiu, Isa? O que aconteceu? Enfim, eu ouvi uma conversa do meu pai com o chamador desconhecido. Como assim? Que o chamador não vai mais fazer a escola em Gotan City, ele vai fazer aqui! Quê? Ele vai trazer a escola de mini vilões pra cá? É! No condomínio? Eu tenho muita criança! E eu não vou conseguir dar conta pra ele, mas eu tenho que me ajudar! Não, mas calma! O chamador quer que você volte pra escola, certo? Sim! Tá, pra ajudar a cuidar dos mini vilões. Sim! Só que a Alice não tá nessa escola também. Ou seja, meu Deus, será que a filha da Arlequina tá nessa escola? Que a Lady Vermelha roubou. Pra quem não sabe, a Lady Vermelha tá roubando todos os bebês junto com o chamador desconhecido pra formar essa escola, entendeu? Pera, a minha tia ficou grávida? A Penny ficou grávida, do nada! Calma, Isa! Ela não sabia que tava grávida. Foi uma mágica. O chamador soltou mágica, sim. E a Lady Vermelha também. Pra todas as vilãs ficarem grávidas pra roubar o bebê, pra fazer um novo exército de mini vilões. Nossa! Mas por que ela não me contou? Ela poderia ter me contado, pelo menos. Olha, eu não sei. Eu acho que a gente tem que procurar. Só que assim, o Curinga e Arlequina estão aqui. Eles podem ajudar, gente, mas eles estão atrasados. Alguma coisa aconteceu, eu tô ficando preocupado com eles. Eu tô tentando lembrar que tipo de pessoas que tinha lá, que filhos de velóis tinha naquela escola. Tinha filho do Curinga? Tinha. Dois. Dois? Dois. Existem dois filhos do Curinga? Sim. Mas são dois meninos ou duas meninas? São um menino e uma menina. Que? Quem mais você lembra? Ai, eu quero te lembrar a filha da mulher gato. Da mulher gato? Aham. Ai, só falta ter filha da Harley Quinn também. Aí já... Ah, não. Sei. Mas a Harley Quinn é malvada, ela não vai querer ficar do lado do bem. E o pior, na escola de mini vilões, eles aprendem a ser bons, entre aspas. Porque o mal lá é bom e o bem é mal. Peraí, tem uma que é rosa e azul. É a filha da Harley Quinn. Ah, é? Será que é ela? Não sei. A filha do nosso Curinga, da nossa Harley Quinn, dos antigos? Será? Porque a Harley Quinn foi embora do canal há muito tempo e ela voltou agora. E quando ela saiu do canal, ela estava grávida. Só que ela falou que alguém de capuz vermelho roubou o bebê dela, entendeu? E a gente não... Eu acho que é que... A lei de vermelha, óbvio. Ela já falou que roubou. Sério? Sim, a gente afrontou a lei de vermelho e ela falou que roubou. Você tá bem? Eu tô bem. Eu tenho um pouco de medo dela, mas enfim. Agora... E o chamador tá onde? Se ele tá bolando isso, ele tá esperando eles pra fazer alguma coisa. Todo mundo tem um filho, um filho. Todos os beões têm filhos. Será que o chamador também tem? Então, isso eu já não sei. Mas eu sei que o chamador é o diretor dessa escola, Isa. A gente tem que fazer o seguinte, vamos procurar eles? Pra ver onde eles estão, vem. Porque a gente tem que fazer um jeito de salvar eles. Não dá pra deixar eles serem malvados. Se você fosse o Isha Coisa, onde você esconderia eles? Ai, eu não sei. Tem que trazer pra cá. Esgoto, né? Ah, mas o esgoto é muito fedido. Coitado das crianças, Isa. Meu pai. Mas é meu pai, gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eles estão vindo. Vem pra cá, Isa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ele tá trazendo eles pro chamador. Calma. Deixa eu ver se eu tô enxergando. Calma, Isa. Pera, é o It? Como ele tá diferente. Meu Deus. É a filha da Arlequina? Quem é pequenininha? É a filha da Penny. Meu Deus. Pera, tem dois filhos do Cure. Eles estão bravos. Olha lá. Nossa Senhora. Onde que eles estão indo? Será que eles se enxergam pra ficarem bravos? Não sei. Eles estão indo lá. Eles estão levando eles pra onde? Fala abaixo, Isa. Vem pra cá. Eu tô desesperada. O filho do Coringa não é muito próximo. Olha lá. Ele tá bravo? Meu Deus. Eles estão indo pra onde? Calma. Não sei. Eles estão indo pra lá. Lembra que eu te falei que é tipo um filhinho do Coringa? Então a mais alta é a mais velha. É. Ela parece que é meio dura, minha idade. Calma, deixa eu ver. Calma, Isa. A gente tem que sondar eles pra ver o que eles vão fazer. Meu Deus do céu, eu tô passando mal. Como assim? Tudo isso de mini vilão aqui? O que o chamador tá tramando contra a gente? Meu pai tá me trocando pela minha prima. Não gostei disso. Vamos ouvir a conversa, Isa. Vem, vamos ouvir a conversa. Calma. Ele tá mandando eles sentarem ali, ó. O Itch tá passando as... Vem cá. Vai cá, ele vai pra gente. O Itch tá passando as coordenadas. Mas eu não vou ver. Mentira, eles estão muito bonitinhos. A gente tem que salvar eles do Itch. Meu Deus do céu. Não sei. Olha lá. Meu Deus do céu. E agora? O que a gente vai fazer, Isa? Eu não sei. Tá, mas vamos tentar ouvir a conversa. Tio Itch, por que você trouxe a gente aqui pra esse lugar estranho? Eu quero minha mãe. Você esqueceu que você não tem mãe? Para de falar assim com a pequenininha. Nós vamos ser as melhores feras que existem. Eu duvido muito. Eles estão falando ali. Eles não sabem onde eles estão, Isa. O que será que aconteceu? Será que eles entraram em transporte? Pegaram o metrô? Pegaram avião? Não faço a mínima ideia. Vem pra cá. Eu acho que o Issa trouxe eles de um portal pra cá, entendeu? E teu pai não te contou nada. E você tá zanzando por aqui. Você é a próxima aí lá daqui a pouco, Isa? Não sei. E se tu me vier aqui? Eu vou levar uma pronta. Galera, comenta aqui embaixo. Que a gente deve fazer pra salvar um mini vilões. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.